Música 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 Fala ai pô Não, faz jogo, começa de novo Começa de novo Corta, corta, corta Tem que pegar os bagulho Vai, ta pegando, pode ir Fala o cara Fala o que Fala do evento, fala da alimentação Tem que ser mais concentrado Tá ligado A gente ta fazendo um evento Beneficiente aqui Hashtag prefeitura, entendeu? Pra poder ajudar as pessoas carentes Capaceria da prefeitura O pessoal do Do Motoclube também Ta junto com o evento da gente ai E é isso A gente ta pra cima Pra gente abrir as portas ai Mais pra frente ai A gente agradece a população também Que ajudou muita gente Trouxe bastante alimento A gente só agradece a população, brigadão E se apoiar vai ter mais ai Se Deus quiser Olha galera, está aqui no Porto Novo Olha o tanto de alimentação Que já recadou Que horas são agora? São... Oito horas? Nem oito horas ainda São sete horas Sete horas da noite E olha o tanto que já Tá lotado cara Ajuda pro pessoal do Motoclube Que tá ali embaixo Tem bastante carro bueto Bastante projeto bacana Eu vou andar por aqui Vou mostrar pra vocês Os projetos dos carros que estão aqui E a galera que tá aqui Beleza? Demorou? Qual que é a equipe de vocês mesmo? Equipe litoral Equipe litoral Organização e equipe litoral, certo? É E os ousados também É isso ai também É galera, vamos dar uma passeada por aqui Por um evento Onde está acontecendo a desivagem Tune Show Brasil E... Tem uns projetos bacanas pra caramba aqui Então a gente vai dar uma rodada aqui Pelo evento Vamos mostrar pra vocês mais um pouquinho Os projetos Os gols aqui Tem bastante coisa legal aqui Então vamos rodar aí Olha galera Esse saltinho aqui tá na ar Ó Bonitinho hein E aí Jogando truque ali Dá uma olhada nesse chevette Pra galera que gosta desse chevette aí Dá uma olhada Vamos dar uma mostrada aqui nesse chevette aí E aí? E aí Leão Certo? Que motor tá aí? Tá aí Original? Original turbinado Original turbinado Tá andando com quanto? 0,5? Tá com 1kg Tá andando com um quilo? Não, o CBT tá andando com um quilo, velho. Dá uma acelerada aí. Vou botar a 3-step agora, né, velho? Já tá com o 3-step, não está estourando. Não está estourando? Não está estourando. Ah, até por isso. Curtinho, né? É da hora, mano. Que é uma T2? Hã? É uma T2, está aqui? Uma garrete? É. É, uma garretezinha. Não dá pra mostrar pra vocês praticamente puro, mas depois eu vou clarear pra vocês dar uma olhada aí. Mas aí tá gostosinho, né, pra andar, né? Tá arredando? Ah, chefe de volta. Demorou. Vou dar uma rodada por aí. Valeu. É, tem uma galera aqui, ó. Vamos andar pelo evento, vamos andar. Olha aí, ó. Tem um one in way aqui. Bonito, cara. Na rodinha. Faludinho. Ó. Chique, né? Bonitinho. Agora vamos aqui, ó. Tem um parceiro nosso que colocou os golzinhos, os James aqui. Olha que bonitinho. Show de bola. Olha lá, o Marquinhos chegou. Aí, ó. Ó. Filé, né, cara? Filé, filé. E chegou a Cinderela. Olha lá, a Cinderela chegou, ó. O Marquinhos chegou agora. O Solta, o Solta tá foda. Né, o Solta? O Marquinhos é lavador, velho. O carro vai entregar o carro 4 horas da tarde, velho. 4 horas da tarde, né? Ó, a ocupada do Marquinhos. E aí, moleque. Fala oi aí pro tio da câmera. Eu sou o seu tio. Você pode falar pro seu tio. Aí, galera. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar no golzinho. Dá uma olhada nesse golzinho, cara. Ó. Bonitinho, ó. Dá uma olhada. Ó. Tá na Starmac. Vulcano. Hashtag Vulcano me contrata. Ó. Ó o Fusquinha. Caramba, cara. O Fusquinha tá com umas pinturas bem diferentes aqui, ó. Dá tapa mesmo. É, ó. O cara fez umas pinturas bem bacanas aqui no Fusquinha. Ficou legal. Ficou diferente. Show de bola. Vamos dar uma rodada aqui, ó. Ó. Tem a galerinha aqui. Não, tá bom o evento aqui, viu, cara. Depois eu vou mostrar pra vocês um corcinha que tem ali. Aí, dá uma olhada no Fusca, ó. Não vai cair, não, cara. O Fusca, não. Pode dar uma volta aí, né? Um dia eu monto meu Fusca. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada nesse civicão aqui, ó. 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 Porta malinha, pá. Na ar. Aqui, até bom? Castor. Castor? Aí, nossa. As expressão Castor, ó. Hashtag Castor me contrata. Na verdade, ele copiou o meu parta-mala, treinou o meu parta-mala da Corona. Deve pra ele não fazer essa cerveja, ele fez de uísque, né? É, mano. Então, assim, mas de boa. É assim mesmo, a gente... É, pô. Olha, ele mudou a cor das rodas. Quem vê a... Tem uma foto no Instagram que se sim, porque tá com uma roda dourada. Ele mudou a cor das rodas, fez uma cor... É cor café isso aí? É... bronze. Bronze? Ah, esse é um bronze mesmo, né? Porque o cara falava que a minha roda é bronze, né? Minha laranja. Aí, Biela, a gente tem ali dentro. Olha o interior como ela ficou aqui, ó. Vamos abrir aqui a panela. Pô, você fez um painel ali dentro, cara? É. Pô, isso aqui é novidade, hein, meu? Olha que bacana. Ó, que bonito, hein, cara? Então, aqui tem o reloginho, duplo, chave de transferência. E ficou bem tocadinho, cara. O que ele põe aqui, ó? Ó, ela não tem a central, né, mano? Que filé, mano. Ela é chave de transferência lá dentro. É tudo hidráulico. Tudo hidráulico. Cara, o meu é Castor, né? É, Castor. Castor, chave de transferência. Comprei no site da Castor mesmo e o parceiro meu instalou. E foi bem entendido lá? Foi, com certeza. Os caras 10. É porque eu vou parar semana que vem. Por isso que eu já tô fazendo um merchan aqui, entendeu? Vai que eu ganho. Nossa, os caras é 10, os caras é 10. Estregou rapidão. E como é que, assim, você tem o controle manual, né? Não, é só ali? Só ali? E via celular, via bluetooth? Não. Também não. Como ela é chave de transferência, ela não tem ligação elétrica nenhuma. A única ligação elétrica é o positivo passando da bateria pro compressor. Só isso. Só isso? Só isso. É tipo um V-Air, uma Air Lift, na verdade. É, isso, isso. Uma Air Lift, tudo chave de transferência. E é bem mais em conta. Bem mais em conta? Bem mais em conta. Bem mais em conta. Manutenção? Nada até agora. Então você só fala que suspensão a ar da pau? Nada, nada, nada. Isso e aquilo? Nada, nada, nada. E alinhamento? Normal. Normal. Usa todo dia, igual eu. Todo dia, dia a dia. Dia a dia, faculdade. Aí, galera, tá vendo? Vocês falam de suspensão a ar da pau? Dá nada. Come pneu. Só fazer manutenção certinha. Viu como eu não tô falando bobeira, né? E também tem suspensão lá. Aí eu falo que eu sei como o carro não. Dia a dia. Dia a dia. Então, beleza. A gente vai marcar, né? Onde eu? Pra gente gravar o carro, né? Aquele videozinho, né? Fazer aquele videozinho top. Vamos ver se a gente arruma um jeito, sei lá, que talvez ir pra... A gente racha o combustível aí tudo. A gente vai lá pra Campo de Jordão. Tava lá esses dias, mano. Imagina fazer um vídeo lá, mano. Tinha a fotinha lá no... É. Na entrada lá do Campo de Jordão. Exatamente, velho. Não, pô. A gente combina um dia certinho e a gente vai lá ver, ó. Fazer um videozinho lá. É. Fazer um videozinho top. E tá baixo, mano, ó. Não, logo, logo. O mês que vem, pro próximo Tunishow, vai tá mais baixo. Ele vai tá mais baixo pro Tunishow ainda. Ele falou que vai zerar. Ele falou que vai negativar aqui, ó. Só dói do meu drone, velho. Meu drone caiu. Esse não tá caindo, não. Esse tá baixando. Por isso ele é... Aí, galera, vocês gostam de Voyage? Dá uma olhada nesse Voyage aqui, ó. Tá bonito, hein, cara. Porra, tá bonito pra caramba. Interior beige. Olha o painel. O painel com forrada de madeira. Ó, botou uma luzinha branca lá dentro agora. Igual os carros gringos, hein, mano. Tá bem branca, né, pá. Aquela banda azulada, assim, ó. Leãozão. É, fica... Não leãozão, aquelas branquinhas da hora ali. Vai parecer o site aí. Pô, vou colocar. E aquele painel lá? Ele é adesivo, o que que é? Hidrográfico. Pintura hidrográfica? Sim, hidrográfico. Caralho, eu posso mostrar lá? Pode. Dá licença. Abre pra nós aí. Caramba, maloqueiro. Ô, louco, ué. Ai. Caramba, mano. Olha só a pintura do bagulho. Não é adesivo, cara. Tá uma moda isso aqui, mano. Olha. Meu, bonito, hein. Deve ter dado um trabalho fazer isso aqui, ó. Caramba. É turbo também ou não? É um turbo ou dois turbo? É um turbo. Hã? Biturbo. É biturbo? Ah, é dois turbo, então. É nada, pô. Ó, ficou bonito, cara. Isso é um comandinho só. Legal pra caramba. Uma luz que eu falo pra você, ó. É uma lâmpada igualzinha aquela de lá, tá vendo? Só que no meio do carro. Tá tudo cesão, assim, ó. Fica bonito pra caramba, que daí destaca os... Um meio duro, assim mesmo? É, ilumina. Bem mesmo, pra iluminar mesmo. Tão legal, mano. Não tinha pensado assim, não. Fica bonito pra caramba, que daí ilumina os brancos lá, fica bacana. Tá ligado? Mas, meu, mulher, tá lá fixa, hein? Tá na fixa. Tá na fixa. Vou baixar mais. Vai baixar mais. Ah, ó. Esse trombando, tô no show. Vai passar na lombada? Hã? Vai passar na lombada? Ah, passa, né? Passa, né? Vou mostrar pra vocês, galera, como é que tá o Santanão. Santanão, ó. Ó, o Mikuco Santana, mano. Mas, ó, o Voyage, cara, ó. O Voyage preto, mano, ó. Tá nas Orbital. Tá 17, né? 17, mesmo. 16, 40. Olha só. Preto, bonito pra caramba. E esse aqui, ó, o golzinho amigo nosso, ó. Dá uma olhada. Ó, tudo felizão. Com o Buscão da Zodó, né? As Burbeth, pá. Ficou chique demais. Chique, 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 chique. Morou? Vamos mandar, vocês fazem uma rodada aqui, ó. Ó, tem uma ela. Vai escude. Pode escudar. Ó. Vai escudinho, tá preparado? Dá uma olhada nessa sabelinho, mano. Caralho. Vai saber o verde, cara, ó. Ó. Vai saber o verde, cara, ó. Olha só. Ó. 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 Bonita, hein, ó. Verde, hein? Savelinho. Impecável, impecável, impecável. Escarada é o farão, lá. Que tá... Que o maré tá cabela solta. Ih, caramba. Ver, os caras são foda. Vamos dar mais uma rodada aqui, ó. Ó, levantou. Vamos atrapalhar o truco dos caras, aqui, ó. Quem tá postando o toba aí? Ele tá postando o toba? Se ele se apostar, ele tá fudido. Porque ele deu pra todo mundo. Ele deu pra todo mundo. Já tava estrupado, já, velho. O que é isso? Oito, hein? Oi, Tê. O que é que é o barulho? Iagão. O barulho? O barulho, mano. Beleza? Ah, cara. Os caras tá postando o toba aqui, velho. O golzão tá lá, então? Tá na rosca, tio. Tá na rosca? Tá na rosca. Fusca na Starmac É Tala 6 né, que você falou Tala 7 Eu sempre esqueço, tá ligado, que eu erro pra caralho Isso é foda, hein Tala 7 Ficou bonito, mano Esse golzinho, que caiu os mais novos Você bota uma rodinha, o bagulho já fica muito louco É diferente de Corsa, né Porque Corsa é que você botar uma roda de casa O que você falou é Volkz Isso, Volkz Boa, boa Esse aqui É o dono do Boiás de Preto Que eu gravei pra vocês É, ó, ficou bonito Tá bonito, é difícil você ver um preto Brilhante assim, entendeu É, galera Tamo aqui, que horas são, hein, Marquinhos São 15 para as 8 Tá lotado aqui O Solta acabou de chegar Chegou o Fiat 147 A gente vai lá filmar o Fiat 147 agora Vamos ver Tá com uma rodinha diferente lá Vamos lá ver que roda que ele tá lá Daqui a pouco ainda tá chegando lá Aí, ó, pra quem gosta de Fiat 147, ó Olha que bonitinho Porra, tá inteirinho, cara Que ano que é? Oito quatro Oito quatro, ó Minha, meu ano, mano Ó, porra, ficou bonitinho, hein, cara Tá inteirinho Ano oito quatro É apelidado como Smurf Olha só É de competidor, tá ligado? Mas você queria adesivo de competidor? Hã? Você queria adesivo de competidor? Não, aconteceu aqui, eu comprei a ingressa à toa Ah não, você queria ser competidor? Eu ia competir Ainda mais dessa altura aí? Não Vamos mostrar pra vocês o tamanho do carro dele Ganha, tio Mas ganha O bagulho é esse Troen, caralho Mas esse Troen, né Ele falou que ganha Não, me acha esse Troen aqui pra competir comigo Tá bonitinho, mano, esse Troen aí, cara Olha só que bonitinho Não, mas o Silvio tem nada a ver pra competir lá Aperta o botão pra descer aí mais um pouquinho, hein Desceu? Desceu Nossa, mano, ficou bonitinho mesmo, cara Caralho, é difícil, né